O marketing pessoal é fundamental. Se a gente falar aqui agora sobre o Fete Sangalo, o Silvio Santos, Michael Jackson, qualquer pessoa que a gente admira, que a gente conhece, conheceu na infância, conhece desde criança, ou que a gente conheceu na atualidade, esses caras se mantiveram lá basicamente, claro, além do talento, das suas capacidades, que isso é um requisito básico, sobretudo do marketing. Sem marketing, não existiria grandes marcas. Sem marketing, você não saberia que existe McDonald's ou qualquer outra marca que existe. Então, o marketing faz com que o cliente lembre de você, lembre do seu serviço. A sacada mais interessante, para que você entenda a métrica para tomar as decisões, é basicamente essa. Como você vai fazer para ocupar a mente do seu cliente? Para que ele lembre de você. Quais os serviços que você entrega? Seus diferenciais. Por que alguém contrataria você e não contrataria uma série de outros profissionais que oferecem um serviço muito próximo ao seu? Pelo mesmo motivo que você compra um celular, Samsung, ou você compra qualquer outra marca que você tenha suas preferências. A partir do momento que você ocupa esse espaço na mente do seu cliente, o seu cliente vai querer você. E entregue sempre mais do que o esperado. Isso é fundamental. E entregue sempre mais do que o seu cliente, o seu cliente vai querer você. E entregue sempre mais do que o seu cliente vai querer você.